Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. Proprietários rurais de todo o país têm até hoje para entregar a declaração do Imposto Territorial Rural. Neste ano, o Fisco espera receber 5,7 milhões de declarações. Quem entregar depois do prazo, paga a multa. Outras informações na página da Receita Federal na internet. E a Receita Federal começou a notificar as empresas optantes pelo Simples Nacional sobre a exclusão do regime. Após serem informadas, o Fisco ainda dá um prazo de 30 dias para regularização de pendências antes do reenquadramento. Um dos principais motivos da exclusão é a inadimplência. O Ministério da Educação anunciou nesta segunda-feira o descontingenciamento de 2 bilhões de reais. Esse montante faz parte dos 5,8 bilhões de reais que haviam sido contingenciados em março deste ano. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, cerca de 1 bilhão de reais serão liberados para as universidades federais. Os recursos serão distribuídos proporcionalmente, de acordo com o bloqueio realizado em cada instituição. Na coletiva de imprensa, o ministro detalhou as prioridades para o orçamento do ano que vem. Hashtag Amor pelo Brasil. Esse é o nome do prêmio que o Ministério da Cidadania lança para jovens de todo o país. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse prêmio, o Hashtag Amor pelo Brasil, pretende revelar jovens que gostam de fazer vídeos e, ao mesmo tempo, promover temas ligados à cidadania. Ao todo, 351 vídeos com histórias de vida serão premiados pelo Ministério da Cidadania. A seleção vai funcionar em duas etapas. Na primeira, os 12 melhores vídeos de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal vão receber 3 mil reais. Na segunda etapa, os vídeos classificados em primeiro lugar vão receber de 5 a 20 mil reais. Serão 2 milhões de reais entre prêmios e capacitações aos selecionados dos vídeos. Os vídeos precisam ser produzidos por jovens entre 12 e 18 anos, gravados pelo celular, publicados em plataformas digitais, gratuitas e abordar temas como desigualdades sociais, cultura e ética. É proibido vídeos com discurso de ódio, discriminatório ou que faça propaganda político-partidária. As inscrições vão até o dia 12 de novembro no site cultura.gov.br. Volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Boa tarde para você. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.